Rezando com fé, para que a Palavra de Deus ilumine a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Grave por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos cantar bem forte e bonito. O povo de Deus no deserto andava. Esse povo que somos nós, que fazemos parte. O povo de Deus no deserto andava. Mas a sua frente, o povo de Deus no deserto andava. O povo de Deus no deserto andava. Só tinha esperança. Só tinha esperança. E o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Somente a tua graça. Me basta, me basta e mais nada. Me basta e mais nada. Mais forte e bonito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando nós olhamos para a Nossa Senhora, ela nos mostra Jesus Cristo, seu Filho, Salvador e Redentor de todos nós. Ser devoto de Nossa Senhora é acolher a palavra de Jesus Cristo. Ser devoto de Nossa Senhora significa alimentar diariamente do corpo e sangue de Cristo Jesus. E Eucaristia. A única coisa que Nossa Senhora quer de nós, seus filhos e filhas, é que nós sigamos Jesus Cristo. Em nenhum momento da história de ontem, até hoje, Nossa Senhora nunca pediu a nossa atenção para ela. A única coisa que ela nos pediu está escrito na obra do Evangelho, Caná da Galileia. Faça tudo que o meu Filho vos disser. Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora. Vamos saudar Maria. É a Mãe de Jesus. É a nossa Mãe.